Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma videoaula, tá? A nossa videoaula de número 7. O conteúdo referente que nós vamos trabalhar hoje é um conteúdo bastante interessante, que é o conteúdo sobre o nazismo, tá? Conteúdo referente às turmas do nono ano do Colégio Santa Rita, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula fazendo uma breve volta do que foi falado na aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre a ascensão dos regimes totalitários, falamos das problemáticas sociais existentes naquele período, falamos, citamos a crise de 1929, citamos a grande depressão da década de 30, do final da década de 20, início da década de 30, e aí nós acabamos entrando ao falar do Mussolini e do fascismo na Itália, tá bom? Então, a gente tem que entender que o fascismo, ele iniciou os regimes totalitários, o primeiro regime totalitário foi surgido na Itália, tá? O fascismo. Mas a gente tem que entender também o que de fato são esses movimentos totalitários. A gente pode citar o Stalin na União Soviética, com certeza a gente pode, um regime onde ele vai concentrar todo o poder nas suas mãos. Devido a uma grave crise no sistema capitalista mundial, o mundo inteiro, ele declinou financeiramente, e esses problemas financeiros, essa grande problemática financeira, econômica, levou a um colapso social, e esse colapso social fez surgir uma série de situações novas dentro de países europeus, como principalmente a Itália, a Alemanha, a Espanha, Portugal, tá? Nós vamos citá-los mais na frente. E aí a gente falou sobre o fascismo e agora nós vamos falar sobre o nazismo, tá? Nós vamos falar sobre o nazismo. O nazismo, né, que é uma sigla, né, um nome que vem do nazi-al-ho-fais, né, que é um nome alemão que tem como principal característica uma adoção de um regime característico ligado a situações semelhantes às colocadas lá no fascismo, como a gente aprendeu na aula de número 6, tá bom? Culto ao líder, nós vamos ter agora, nós vamos falar do nosso Adolf Hitler, adoção de medidas autoritárias, o controle absoluto do Estado por parte de uma pessoa, enfim, tudo isso aí a gente vai aprender agora. E aí nós vamos fazer um parâmetro significativo, onde a gente vai entender o porquê que a gente acaba tropeçando em situações históricas, atuais, e a gente vai fazer uma volta, né, para anos atrás e a gente vai entender, nossa, o que está acontecendo hoje, por exemplo, pode ser que se enquadre lá na época do nazismo, não sei, né, a gente vai fazer nossas discussões e cada um vai chegar à sua conclusão, tá? Na realidade, né, essa suártica, né, esse símbolo que vocês estão vendo aí nessas bandeiras vermelhas vai ser o principal símbolo do nazismo. Esse símbolo, ele tem a ver com uma, uma, a luta do povo alemão, tá? Contra essa, essa situação pela qual a Alemanha vinha passando na época. Mas, na realidade, esse símbolo, ele, ele leva a uma conotação bem, bem maior do que a gente imagina, principalmente quando você for fazer uma associação que o nazismo, né, esse símbolo aí da sua ártica, é basicamente um combate, é uma criação totalmente de um nacionalismo puro, de um, é, de uma, uma nação só, né? Os alemães, na época, eles tinham essa ideia de que a Alemanha, ela era um país que tinha que ser povoado exclusivamente por povo alemão. Então, os povos não alemães, eles teriam que sair de lá e aí eles teriam que construir uma nação só. Por isso que houve essa perseguição, né, essa perseguição desenfreada a um povo, né, que foi o povo judeu. Mas, na realidade, os judeus, eles sofreram essa perseguição excessiva, extraordinária, massificante, né, justamente, não só por essa questão pura, mas sim porque os alemães, os judeus, eram as pessoas que tinham dinheiro, era a galera que tinha dinheiro e os alemães acabaram roubando os bancos judeus, porque a Alemanha possuía grandes banqueiros judeus, os judeus eram um povo que tinham, por característica própria, juntar dinheiro para poder voltar para onde? Para poder voltar lá para a região, lá onde é o Estado de Israel hoje, lá para a Terra Prometida, que foi prometida por eles, foi prometida para eles há milhares e milhares de anos atrás, e aí houve um movimento adiado, por onde inúmeros judeus foram espalhados pelo mundo, enfim. E aí, os alemães se aproveitaram dessa situação e resolveram, né, atacar os judeus dessa forma, né, roubar os judeus. Então, o nazismo, ele foi um regime, né, político implantado por Adolf Hitler na Alemanha em 1934 até 1945. Curiosamente, o ano de 1945 é onde a Alemanha perde a guerra e o Hitler some do mapa, né. Uns dizem que cometeu suicídio, outros dizem que sumiu, pois o corpo dele nunca foi encontrado, enfim. O Hitler vai assumir em 1933 o poder na Alemanha, já já. Eu vou falar para vocês detalhes sobre isso aí, tá. O Hitler teve como base a ditadura do Mussolini na Itália. Ele pensou, né, olha, se aquele cidadão lá na Itália conseguiu mobilizar essa grande quantidade de pessoas ao redor dele, um jornalista, né, que era o Benito Mussolini, se ele conseguiu atrair um grande, um grande número de pessoas para o lado dele, ele conseguiu atrair a atenção do rei Vítor Emmanuel III para o lado dele, eu também consigo aqui. A Alemanha estava passando por um nível de inflação exagerada, tá. Estava passando por uma inflação gigantesca, onde a moeda alemã estava lá embaixo, o preço da moeda alemã estava lá embaixo. E aí, o desemprego alemão, ele ultrapassava, ele ultrapassava 67% na época. Então, o nível de desemprego elevado, inflação mais cima. E aí, aparece uma pessoa, né, com um discurso político muito bem afiado, né, uma pessoa com uma retórica muito boa, chega lá e diz, fala justamente o que o povo está querendo ouvir. E aí, vamos tirar a Alemanha dessa situação e aí as pessoas passam a segui-lo, né, segui-lo de forma assustadora, tá. As principais características do nazismo que nós vamos ter são características bem simples, que dá para vocês aprenderem tranquilamente, né. O totalitarismo, aquela questão de concentração do poder em suas próprias mãos. O Hitler vai conseguir controlar todas as esferas política, econômica e social dentro da Alemanha. Nós vamos ver a questão social mais na frente de forma bem detalhada, tá bom. O antissemitismo, que é a perseguição, é a perseguição aos judeus, que nem eu falei anteriormente. Vamos perseguir judeus, vamos roubar judeus, vamos colocar os judeus nos campos de concentração. Depois promover o que nós vamos chamar de holocausto, que a gente vai ver também mais na frente, provocando a matança de, basicamente, 6 milhões de judeus, tá bom. E o racismo, né, o Hitler, ele não vai perseguir apenas os judeus, né. O Hitler, ele vai perseguir cigano, ele vai perseguir negro, ele vai perseguir deficiente, ele vai perseguir homossexual. E vai ter, dentro da Alemanha, nós vamos ter uma característica bem interessante. É a teoria da questão da raça, né, da raça ariana. O Hitler vai pregar a questão da raça ariana, que os alemães puros, né, a Alemanha tem que se desfazer de pessoas que não eram puras dentro da Alemanha. E isso aí vai provocar uma série de perseguições e vai provocar loucuras, né, loucuras inimagináveis, provocadas pelo que a gente vai chamar de ciência nazista. O que é a ciência nazista? Hitler vai colocar na cabeça de pessoas da própria família, que as pessoas da própria família deveriam se casar para que o nível de pureza, né, alemão, ficasse dentro das famílias e não se espalhasse para, e não se misturasse com outro tipo de sangue. E, consequentemente, ele expulsaria essas pessoas que não fossem puras dentro da Alemanha. Aí tu imagina um monte de parentes se casando, né, se relacionando, e isso aí iria causar um número de problemas de saúde, tá bom? Então, a ciência nazista, que nós vamos ver quando a gente estiver estudando mais à frente da Segunda Guerra Mundial, a ciência nazista vai fazer inúmeras pesquisas, tá? E essas pesquisas, elas vão provocar uma, como é que eu vou dizer, um certo terror dentro da sociedade na época. Por exemplo, quando se iam pesquisar sobre determinados tipos de doença, hoje os cientistas, os grandes cientistas, os especialistas, eles utilizam ratos, né, pegam ratos e fazem inúmeras pesquisas. O Hitler fazia essas pesquisas com judeus, pegava um judeu, fazia testes com injeções, com vacinas, com uma série de coisas, provocando mortes dessas pessoas, tá bom? Então, dessa forma, a ciência nazista, ela ultrapassava níveis de horror surreais. Sem contar, né, que quando a gente estudou sobre o Tratado de Versalhes, o Tratado de Versalhes pregava que Hitler, Hitler não, a Alemanha deveria diminuir seu exército e seu número de submarinos e de armas. Com Hitler, esse número fez-se triplicar. Como é que Hitler conseguia produzir armas submarinas? Ele construiu indústrias subterrâneas, tá? Debaixo da terra se produzia tudo o que vocês imaginassem. E aí, em 1939, a Alemanha se levanta contra o mundo através de uma guerra. Mas, na realidade, lá em 1936, a Alemanha já começou a dar os seus primeiros passos para que essa guerra acontecesse, tá? O nosso querido amigo Hitler, ele chega no poder em 1933, tá? Ele assume o poder, primeiro ele se torna primeiro-ministro, por conta da sua ascensão dentro do Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nacional dos Socialistas dos Trabalhadores Alemães. Ele tem uma ascensão significativa justamente por aquele discurso dele lá, aquele discurso com uma retórica surreal, com uma persuasão de pessoas muito grande, um luto pela corrupção, né? Ele perseguia, batia muito nessa tecla de corrupção, de que a Alemanha tinha que sair das mãos de políticos corruptos, né? A Alemanha era administrada pelo Kaiser, e aí a Alemanha teria que sair dessas amarras corruptas e ir para um direcionamento econômico e político bem diferente do que vivia naquele tempo. Também, o Hitler, ele acabava, né, pregando a ideia da questão da união, do nacionalismo, né, exaltava demais o nacionalismo, que o alemão, ele foi humilhado no Tratado de Versalhes, esse tratado que fez com que a Alemanha pagasse 33 bilhões de dólares de indenização, esse tratado que fez com que a Alemanha diminuísse o exército, ou seja, ele criou na cabeça do alemão porque o alemão foi totalmente humilhado com o Tratado de Versalhes em 1919, e aí passou a bater em cima, em cima dessa tecla, e aí fez com que a chama, né, do nacionalismo alemão subisse, né, ou aquele nacionalismo exacerbado fosse tomando de conta de alemão por alemão naquele período. E aí, em 1933, com a morte do Hildenburg, Hildenburg, né, que era o grande chanceler alemão, ele assume o poder no lugar, e aí acaba dando um golpe, concentrando o poder nas suas mãos, dando início ao que nós vamos chamar de Terceiro Reich, né, que é o Terceiro Império, o Terceiro Reino. O Terceiro Reich, por que é o Terceiro Reich? Onde foi o Primeiro Reich? O Primeiro Reich foi na formação do Sacro Império Romano Germânico, lá na Idade Média. O Segundo Reich vai ser com a unificação da Itália, no final do século XIX, da Alemanha, perdão, no final do século XIX, lá naquela Guerra Franco-Prussiana, e aí a Alemanha se transforma num país. E o Terceiro Reich vai ser com o nosso querido amigo Adolf Hitler, tá, um cara com excelente retórica, carismático e acompanhado por multidões fanáticas. Aquele povo que gritava, é, 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 Führer, né, Führer, chamava de Führer, que é meu chefe, meu líder. E aí o Führer acabou levando a nação, né, a uma transformação política, a uma transformação econômica, a uma transformação social. O Hitler era um cara que censurava a imprensa, ele manipulava os canais, né, de rádio principalmente, os jornais, ele manipulava, quem falasse mal dele ia acabar parando nos campos de concentração, lembrando que os campos de concentração, em seu esmagador, a maioria nós tínhamos, nós tínhamos judeus lá, mas também pessoas que eram perseguidas por Hitler, não podiam ser, não ser judeus, regras, homossexuais, pessoas que falavam mal do seu governo. Então, tudo isso aí é parado nos campos de concentração, tá? Ok? O Hitler era um militar nato, tá bom? Participou da Primeira Guerra Mundial, levou um tiro durante a Primeira Guerra Mundial, foi condecorado com uma medalha de bravura. E aí, volta com um grande expoente na Segunda Guerra Mundial. E o palco para o nazismo, tá? O palco para o nazismo era isso aí, era um país onde um dólar valia 10 mil marcos, se não me engano, que era a moeda alemã. As crianças na Alemanha faziam pipa, essas pipa que a gente, quando é criança, empina, ou de pinar pipa, fazem pipa com o dinheiro alemão, porque o dinheiro alemão não valia nada. A inflação lá em cima, violência, né? A Alemanha era um país que via uma luta, um choque de ideologias forte e a corrupção exacerbada, tá? A concentração de renda era muito grande, famílias ricas, muito dinheiro, famílias pobres, pouquíssimo dinheiro, tá? E a formação de Hitler se deu através da fundação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, isso mesmo, o Partido Socialista, tá? Mas, apesar de ser socialista, as ideias, né? O punho ideológico desse partido era de direita, tá? Era de direita, tá ok? Inicia o terceiro Reich e o Hitler inicia um crescimento industrial fora de série dentro da Alemanha. Ele consegue esse crescimento industrial utilizando aquela mesma ideologia que foi feita lá nos Estados Unidos, a questão da construção de grandes obras, gerando emprego, gerando renda, e aí a Alemanha consegue respirar financeiramente, consegue crescer financeiramente. O problema que nós vamos ter com relação ao nosso querido Hitler e ao nazismo vai ser a tentativa desenfreada dele em tentar dominar alguns países levado a uma outra ideologia colocada por ele que é a teoria do espaço vital. Que a Alemanha tem que recuperar o seu local de primeiro lugar, de ultrapassar Inglaterra, de ultrapassar Estados Unidos, recuperar a sua hegemonia, recuperar o seu panorama político e econômico através dessa teoria. O que é teoria do espaço vital em outras palavras? Espaço, né? Ele vai tomando locais que ele considera que são locais da Alemanha, que são territórios alemães. Como, por exemplo, na Tchecoslováquia, os sudetos na Tchecoslováquia, ele vai simplesmente incorporar os territórios da Tchecoslováquia porque lá naquele local moram 3 milhões de judeus, de alemães, perdão. E aí, ah, tem 3 milhões de alemães aqui, então eu vou tomar esse território. Eu vou tomar um território na Bélgica, eu vou tomar um território na Holanda, eu vou tomar um território na Suécia, na Dinamarca. E aí, aos poucos, ele vai tomando de conta da Europa. Até que vai bater de frente com a Inglaterra, com a França e, por último, com a União Soviética. Os meios de propaganda, de propagação das ideias de Hitler, ele usava muito jornal, comício, manifestações e rádio. Olha só a ideia que é repassada pelo Hitler, olha só o Hitler bonitão aí, pegando uma criança no colo, crianças próximas dele. Era essa ideia mágica que era repassada para todo mundo. O Hitler controlava, como eu já tinha falado para vocês, os meios de comunicação. Na escola, as crianças aprendiam a cantar músicas, hinos voltados para a questão de exaltar o nacionalismo e citavam Hitler como o grande pai, como o grande líder que iria levar a nação ao desenvolvimento. E aí, até na escola, as crianças liam isso. Com relação aos livros, os livros eram todos modificados e só tinham muita propagação do nazismo dentro dos livros. A imagem aí embaixo, também, de um atleta, em 1936, a Berlim vai sediar os Jogos Olímpicos de 1936. E aí, o estádio nacional de Berlim, o estádio olímpico de Berlim, ele construiu um grande estádio para poder receber os Jogos Olímpicos. E aí, esses Jogos Olímpicos, para ele, foi tudo, como é que eu posso dizer, foi muito ruim para ele, os Jogos Olímpicos, porque ele teve que engolir a seco muitas coisas. A primeira, que a Alemanha recebeu ouro na canoagem e prata no arremesso, no arremesso de dados. E as duas atletas que levaram ouro para a Alemanha eram judias. Inclusive, Hitler pediu que essas duas atletas fossem afastadas porque elas eram judias. Elas conseguiram participar do evento e ganhar medalhas. E ele teve que engolir isso a seco. Outra coisa que ele teve que engolir a seco foi que ele foi assistir a prova de atletismo. no Estádio Olímpico e lá ele teve que ver os Estados Unidos ganhar o primeiro lugar nessa prova de atletismo. E adivinha quem ganhou foi um cara chamado Jesse Owens. O Jesse Owens era negro. E aí um negro ganhar em primeiro lugar ganhar metade de ouro uma prova de atletismo na Alemanha. Para ele aquilo ali foi o fim. Ele teve que engolir a seco. e aí muitos inclusive ele proibiu de que jornais a rádio divulgasse a vitória deste negro naquele período justamente por conta do grande racismo que existia até então pregado por ele. Tá bom? Gente na próxima aula a gente vai continuar falando sobre nazismo vou trazer outras curiosidades nós vamos fechar o conteúdo e já deixar o gancho aberto para para falar sobre a segunda guerra mundial tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês tá bom? Fiquem em casa a gente está fazendo de tudo para trazer uma aula bacana para vocês tá bom? E um abraço e fiquem com Deus a?